Oi gente, hoje eu tô trazendo o vídeo pra vocês atendendo ao pedido dos inscritos aí E o vídeo de hoje quem pediu foi Verônica Santos, beijo Verônica Vou deixar o comentário dela passando aí na tela pra vocês verem Ela pediu pra mim fazer um sabão líquido feito a partir do sabão em barra que eu fiz aí Sabão de maisena, né, de amido Então espero que vocês gostem, vou utilizar só três ingredientes aí É bem fácil de ser feito, bem simples e fica um sabão ótimo Então siga o passo a passo certinho Os ingredientes vou deixar na descrição do vídeo Faça seu pedido de vídeo nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês Assim como Verônica fez, né E é isso aí, se gostarem, deixe um gostei Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos Faça essa receitinha desse sabão que fica muito top, muito econômico E é isso aí, se bora pro vídeo, roda a vinheta Então pessoal, aqui pra o nosso sabão aí Vou estar utilizando duas barras de sabão de amido Esse sabão eu já ensinei a fazer no canal Vou deixar nesse card aí em cima Eu já ralei as minhas duas barras que eu vou utilizar aqui, ó Pra adiantar o processo aí Lembrando que esse vídeo foi a pedida de uma inscrita, né Verônica aí Pra fazer um sabão líquido através desse sabão aqui em barra Que eu já tinha ensinado aí Então, duas barrinhas dele O meu já tá ralado Dois litros de água Temperatura ambiente Aqui eu tenho um litro E já reservei um litro lá pro final da receita Total são dois litros aí E uma colher de sopa De sal de cozinha aí Sal branco comum Então pessoal, aqui eu vou iniciar Ó, colocando o meu sabão aqui Na panela Aí você vai adicionar a água E vai levar pro fogo aí Pra dissolver completamente O sabão na água aí Aí aqui eu vou reservar o sal Que aí eu vou utilizar só no final da receita aí Então Vamos levar pro fogo Ó, aqui a minha panela já tá no banho-maria aí, ó Vou agora colocar aqui a panela com Meu sabão aí Pra dissolver tudo Completamente aí Agora mexe constantemente Que é rapidinho Ele vai dissolver Então pessoal Já desmanchou completamente aqui, ó O meu sabão Ele espuma um pouquinho aí Mas o processo é esse mesmo Olha aí Agora eu vou apagar o fogo aqui Pra continuar aí com vocês Olha aqui, ó pessoal Agora aqui eu vou deixar descansar Por três horas Pra ele esfriar aí completamente E ele já vai pegar um pouquinho Consistência aí, ó Pra a gente finalizar Assim que ele descansar com O sal Ó, agora é só deixar descansar aí Então pessoal, ó Já deixei descansar O meu sabão aqui Olha aí Deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha, já pegou um pouquinho A consistência aqui, ó Ficou bem concentrado Dá pra ver pela cor dele aí Aí aqui o que é que eu vou fazer Pra finalizar Eu vou tá adicionando aqui A minha água Outro litro de água Que eu reservei pra o final aí Aí você vai acrescentando E mexendo aí Constantemente Pra misturar bem Ó, já adicionei aqui Completamente A água E agora eu vou finalizar Com o sal Ó, agora que eu vou engarrafar ele Eu já vou deixar ele na garrafa E já vou mostrar diretamente Da garrafa pra vocês verem Ó, vou colocar aqui na minha garrafa pet E aí já lavei ela Tá limpinha Pra conservar, né? Passar pra ela aqui Então pessoal, ó Já engarrafei aqui O meu sabão aí E o vídeo de hoje Foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o gostei Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Faça o seu pedido de vídeo Assim como a Verônica fez aí Nos comentários desse vídeo mesmo Que eu vou tá trazendo aqui pra vocês E é isso aí Lembrando que os ingredientes Só são três E tá na descrição do vídeo Então é bem fácil Bem simples De ser feito Eu já ensinei a fazer também Uma outra opção Líquida Eu vou deixar nesse carto Passando aí em cima Que você pode fazer Eu não fiz com O sabão caseiro Eu fiz com outros ingredientes aí Fica também muito bom Você pode clicar aí E tá fazendo Então é isso aí Até o próximo vídeo Bye, bye Bye